Diz que pensa tanto em mim Tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, sorte a nossa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu não duvido, não, que não foi por acaso Tantos olhares me olhando e eu Tr Sy. Tantos olhares me olhando e eu